Eita, está bebido! Ela já começa. Tudo bem, Carica? Tudo belezura? E aí, vai pagar a dívida ou não vai? Trouxe o dinheiro aqui, a gente apostou, eu falei que eu ia chocar o mundo, eu choquei o mundo. Eu deixei minha mulher nos Estados Unidos. É igual. Deixei meus carros, tô aqui nove meses. Pô, mas você tomou uma surra de costas, hein, irmão? Que feio, velho. Você desculpa, tá bom. Não chora, Bamba, não fica emocionado. Não, eu fico emocionado realmente aí. É legal vocês terem um podcast aqui de vocês. Tem um sininho aqui, ó. Tem as câmeras, né, pessoal aí. Obrigado aí, melhores do mundo também estão aí. Eles têm o legado deles. Você tem o teu. Nunca ganharam o BBB, mas tem o legado deles. Eu ganhei o primeiro, na época do Tete a Tete. Vê se eles trabalharam com o Renato Aragão. Trabalhei com o Renato. O Popó ganhou, até tá campeão mundial, tudo certo. Cada um tem a tua história, entendeu? Mas eu fui campeão do primeiro BBB. Eu fiz filme com o Renato Aragão. Eu fui pra Quito da Xuxa. Eu faço TV com o Tom Cavalcante. Tem razão. E eu resolvi ajudar o Popó a levantar as mídias dele. Por isso que eu marquei a luta. Mas perdeu 10 pra nós, né, irmão? Perdi, mas faz parte. Não tem problema. Ganhei o Rolex aqui, ó, Rolex. 300 mil, pai. Esquece. Não, esquece. Quanto você deu na luta, Babão? 6 milhão, tá bom? Hein? Hein, bola? Hein? Tá ótimo. 6 milhão, tá bom, pai? Olha, ele é mentiroso até nisso. É Nike que não é. Você viu que maravilhoso. É. Puta mídia espontânea. A Nike deve estar rindo à toa, né? A Nike entrou com um puta OnlyFans na bunda e um crucifixo. Eu nunca vi. Eu nunca vi um patrocínio da Nike daquele tamanho. Parecia um kit de bengala da Nike. Uma foice. Puta. Parecia uma foice. Boomerangue. Uma foice. Que porra é aquela? E o alogo meio torto. Aí sabe o que eu achei do caralho? Ele agradecendo os patrocinadores, porque ele mora nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Tu viu ele agradecendo? Não, como é que foi? Mano, parecia a camisa do Botafogo de 2014, né? Não, vai esconder. 600 patrocínios aí. Não, Botafogo não. HolyFans, tem que suporte. Uma história, é outra história. Tem que suporte. Nike, tem que suporte. Falei, mano... Doutora, doutora, tem uma doutora aí. É, teve. Tem. Centro de estética aí, Miami, tem que suporte. É verdade, tem, tem, é verdade. É verdade. Doutora Janira. Você vai me pagar ou não vai? Vou te pagar, pai. Tô falando, pô. Ó. Tô falando. O meu aguardo é ele chegar a qualquer momento... Certo. ...para efetivar o depósito. Não, mas a grana já tomamos. Tá aguardada. E... Já tomamos. A calcinha. Ah, ele tem que vir de calcinha e se cinta a liga. Cinta a liga, espartilho. E diz que ele apostou com o Carioca isso. Ele apostou não, ele apostou no ar aqui. Ele que sugeriu. De você, ele arregou. Falei, beleza. E você também? Ele arregou. Ele falou que não vinha. Por quê? Porque já tinha certeza... É o bambam, né, meu? Mas já tinha certeza do negócio, cara. Ó, mas antes, bola, eu queria dizer o seguinte. Pois não. É... Queria... Dá para amenizar a galera pelo evento. Muito bom. Cara, eu ri pra caralho. Fiquei com o Mike Baguncinho e o Danilo Gentilha. Meu pessoal... Teu sol livre, cara. Eu tava bem encercado. Tava. Parabéns. O Digão também, o Diguinho Coruja tava lá também. Tava gente pra caramba, velho. Mas assim, foi muito... O Mamá, né, que produziu lá o Fight Music Show. Fight Music Show. Cara, fazia tempo que eu não ia ao evento de luta com tanta repercussão. Ah, mas também, né, meu? Cada luta, velho. Não, mas... Sim, sim. Eu ia me seguir com o outro lá, com o... O Nego do Boréu. O Nego do Boréu. Mas o que eu fiquei espantado, bola, é a minha mãe me ligar 8 da noite, onde ela poderia ver a luta. Tipo assim, o Brasil... Eu assinei o Canal Combate. Só pra ver a luta. Só pra ver a luta. Só pra ver. Assinei o Canal Combate. Já desligou. Ainda não, mas assinei pra ver. Cara, isso movimentou impressionantemente o Brasil, cara. Impressionante. E muito legal. Impressionante. Não, né? Óbvio. Entendeu? Óbvio. Aí Nego, ah, que não sei o quê. Claro, gente. Tudo bem que ele falou demais, mas é óbvio que ele queria ganhar. Ele provocou, foi muito bem, o Bambam. O Bambam... Oi, caralho, tomei um puta choque na cadeira aqui. Tomei um choque na cadeira. Tomou um pau que topou. Apanhou de costas, mas... Assim, que ele queria ganhar, óbvio que ele queria. Eu que fiz o evento. Sei que fiz. Eu fiz o evento. Rei do marketing. Rei do marketing. Na verdade, Bambam. Você não gosta de rei do marketing? Você simplesmente chupinhou a ideia do... McGregor? Ele é do quanto? Não, não. Ô, Bola, do Whindersson. Ah, não, ele chupinhou a ideia da luta do Whindersson. É, lógico. Mas ele causou muito mais, o Bambam. Eu choquei o mundo muito mais. O Bambam, ele é pentelho. O Bambam causou muito... Ele é pentelho, ele liga, fica ligando. Ele veio aqui, eu descobri os pontos fracos do Popó. É, falou. O Popó tem queixo de vidro, então já sei onde eu vou bater. Só tem que pegar um. Só tem que pegar um, só o foguete. Ele botou treinando com a mina, mostrando, ele pegou pesado com o Popó, entendeu? Pegou, pegou. Você acha que é bonito isso? Olha lá, nocauteando a menina. A menina levantando e ele batendo embaixo. É igual. Gancho embaixo. Na menina, fã dele. Que coisa feia, hein, Popó? Que coisa feia. Você é o exemplo, né? Olha pra câmera lá, Popó. Que coisa... Agora eu falei igual o Bambam, que ele olhava pra câmera errada, né? Tu falava ali, ele... Popó, que coisa feia, hein? E o ventilador? Eu vou nocautear... Ele chora, você não pode falar disso. Eu tô nove meses no Brasil. Sem ver a mulher. Sem ver minha mulher. Isso que ele viu no final do ano, mas... Minha mulher tá lá em Miami, meu amigo, Floyd Mayweather. Mike Gregory. Sou amigo de segurança dele. Sou amigo de segurança dele, pô. Esquece. Não, esquece. Não tem história, pai. Eu fico emocionado, viu, Carioca? Carioca, você é do contra, mas eu gosto de você, viu, Carioca? Você é do contra, mas eu gosto de você, viu? Não, eu não sou do contra, eu só... Olha só, eu fico triste, viu? Eu fico triste, porque eu tô sem ventilador. Eu tô um ano sem ver minha mulher. Nove meses, longe da minha mulher, dos meus carros. Mais viu no Réveillon. Minha Silveirado. Minha Silveirado. Minha Silveirado. Sim. Aí a mulher dele aparece grávida. Tá, que pariu, Bambam, vou te falar, irmão. Tô brincando, não é isso, não. Ticadagatim, 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 ticadagatim.